Triture a broa de milho até ficar com um aspecto granulado. Depois leve a fritar com um pouco de azeite até ficar bem crocante. Tempere com sal. Corte o abacate em gomos e retire-lhe a pele. Depois faça cortes transversais e coloque no prato. Tempere com sal e raspa de limão. Adicione as folhas de manjericão, depois o kefir e por fim polvilhe com a broa de milho tostada. Amém.